do Senhor. Nós vamos ler um Salmo. Salmo 25. Salmo 25. Nós vamos ler. E depois nós vamos cantar. Salmo 25, verso 1 ao 6. A ti, Senhor, esperava vocês encontrarem. Salmo 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Fazem-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação e por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Vamos, você que deseja vir aqui para frente, vamos ter um momento de oração ou quer ficar aí no seu banco. Vamos orar, os jovens estarão aqui na frente. Vocês vão orar, mas eu queria propor que ore mesmo com a alma, do fundo da alma. Não ore só porque o irmão colocou o microfone. Deixa fluir oração sincera. Peça a Deus que nos ensine, que trabalhe conosco. Cada companheirismo nós não podemos acostumar, chegar aqui e simplesmente fazer um trabalho por fazer. Isso é algo muito sério. Então peça a Deus que nos dirija, nos inspire em tudo que formos fazer. E assim nós, todos nós seremos ajudados, seremos ensinados por este grande mestre. O único grande mestre aqui é o Espírito Santo. Vamos começar com uma oração, irmão. Candine. Pai Celestial, Pai amado. Muito obrigado por este dia maravilhoso que nós temos hoje, Senhor. Muito obrigado por este culto abençoado que nós estamos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada jovem que está nessa igreja. Que o Senhor possa usar sabedoria, fé, Senhor, santificá-los, Senhor. E fortalecer a perseguir esse caminho, Senhor. Que o Senhor possa ensiná-los no Seu caminho, Senhor. Que o Senhor possa ensinar a salvação. Que o Senhor possa te ajudar, Senhor, dando saúde, fé e sabedoria. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tenha nos dado hoje, Senhor. Que o Senhor tenha nos dado hoje, Senhor. Que o Senhor nunca deixe falta na nossa mesa, Senhor. Pelo alimento espiritual que o Senhor sempre trouxe às nossas mesas, Senhor. Muito obrigado pela nossa saúde, Senhor. Pela nossa proteção. Por o Senhor ter nos protegido a cada momento, Senhor. A cada lugar onde nós estivemos, Senhor, estava lá conosco, nos protegendo. Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No meu coração Vem hoje habitar Ó Cristo, vem para morar, vem para ficar. Ó Cristo, vem para morar, vem para ficar. Ó Cristo, vem para morar, vem para morar, vem para ficar. Ó Cristo, vem para morar, vem para ficar. Transforma até enfim. Tua vontade nunca sem mim. Senhor Deus, eterno e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de entrar por estas portas, de nos assentarmos, ó Deus, como filhos de Deus e ouvir a Tua voz, Teu ensinamento. Porque o Senhor conhece, ó Deus, aquilo que precisamos. Nós encomendamos a Ti esse tempo, nessa tarde. Pedimos que o Senhor prepare nossos corações para receber Tua orientação, ó Deus. Que o Senhor nos dirija segundo a Tua vontade, que inspire os trabalhos nessa tarde, que abençoe, ó Deus, o que foi preparado para nós. Nós te pedimos para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, vamos ficar aqui bem pertinho do púlpito. Vamos adorar ao Senhor ainda com hinos. Bem pertinho aqui de todos vocês, bem pertinho aqui de mim, por favor. Aleluia, glória a Deus. Louve ao Senhor com todo o seu coração, ainda um corinho de adoração. A beleza de Cristo tem se visto em você. Isso é o que vale, não é o que os outros pensam de você, mas que a beleza de Cristo tem sido vista em cada um de vocês jovens. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua divinável pureza e amor. Todo o meu ser revina, é que a beleza de Cristo se veja em mim. E a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua divinável pureza e amor. Todo o meu ser revina, é que a beleza de Cristo se veja em mim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, mim maior, por isso que uma mirada de fé é o que vale pra você, vale pra nós. Uma mirada de fé. Amém. 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 Ele dormia e corrompia Nascia e vendei de voltar atrás Alguém que tenha abandonado Em sua vida algo espiritual Deus é tão bom, aleluia Deus é tão bom, aleluia Deus é tão bom, aleluia Ele contará, aleluia Ele contará, aleluia Ele contará, tomará para mim As minhas mãos estão cheias Das Tuas bênçãos 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 Por isso, tudo que eu contar Abençoado será 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 A batalha, com glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Com glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Quer nas provas, quer nas lutas, a igreja sempre caminhando. Quer nas provas, quer nas lutas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando. Com glória, com glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Com glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando. Soltando os sonhos de Jesus, em campeões no reino da cruz. Com glória, aleluia, 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 aleluia. A batalha, ambas de bravo, aleluia, 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 a igreja sempre caminhando. Revinhamos, revinhamos, abatai aqui E pra sempre descansar com Jesus ali, Senhor E todos os que estão fiéis, amor, capitão Onde recebeu a fé, como o caracão Eu que sinto que algo grande está carinho O que sinto que algo longe já está aqui A cabeça de um estômago desde o céu Morre mal, mas a noite pode ser Sim, o crente, sim, eu não amarei E no céu me espera enquanto ora Eu que sinto que algo pode estar carinho Morre mal, esta tarde pode ser Subindo o voo, sim, vou subindo o voo A encontrar Jesus no céu subindo o voo A mensagem ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória, vou subindo o voo Subindo o voo, sim, vou subindo o voo A encontrar Jesus no céu subindo o voo Neste mundo deixarei A mensagem ouvirei Transformado em glória, vou subindo o voo Transformado em glória, vou subindo o voo Transformado em glória, vou subindo o voo Glória a Deus É coisa maravilhosa Começar louvando ao Senhor Muito bom essa parte Eu vi aqui dois jovens Daqui eu vi dois jovens pulando Pulando mesmo Um foi o irmão Sucupira Como é que é o nome do irmão Sucupira? Itamar Não, o nome dele não é Sucupira O nome é Itamar Irmão Itamar Pulando, louvando, que é uma beleza Irmão, outro também Aquele jovem lá, o irmão Edim Edson Irmão Edim estava ali fervoroso É bom demais, não é? Louvar ao Senhor Assim, poder cantar Hinos espirituais Irmão Amor E aí, seu boa tarde Com Jesus Boa tarde Com Jesus Irmão Leandro Gabriel A todos os que estão presentes conosco Aqueles que nos acompanham através da internet Uma ótima tarde Só pode ser com Jesus E é realmente Contagiante Ver esses irmãos alegres Pulando E louvando a Deus Não só da boca pra fora Não só Ali Como uma rotina Como algo natural Mas com a alma mesmo Você vê Você percebe Que aquilo vem lá de dentro E aquilo flui E acaba contagiando Todos que estão Ao redor É muito bom É muito bonito Graças a Deus Irmão Candine Dá um boa tarde aí Você já deu boa tarde hoje? Boa tarde com Jesus para todos vocês Os que estão aqui presentes Olha quanta gente Irmão Leandro Coisa boa Muita gente Assim, vai criando um clima já de encontro É, clima de encontro Quem não é Quem dos jovens que estão aqui Que não é de Goiânia Poderiam ficar em pé Isso Ficar de pé Olha aí Que coisa boa Muita gente Vai ter muita Sejam bem-vindos Vocês estão em suas casas Em sua casa, né? Em sua casa Em nossa casa Deus abençoe Poderiam nos assentar É Então nós vamos começar Com aquele período que nós temos De destaques Mas hoje eu queria propor Uma coisa diferente Eu estou vendo ali o irmão É Mateus Neves Daniel Neves Irmão Antônio Diego Irmão Irmão Everton Irmão Amoz E aí eu queria propor assim Irmão Candino O que você acha, hein? A moça vai falar um destaque E o rapaz vai comentar aqui Fica bom? Vocês Vocês aceitam? Aceitam? Oh, irmão Então vem pra cá Irmão Diego Coragem Irmão Coragem 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 Só o irmão Diego Que aceitou Então Ele foi rápido, viu? Ele levantou a mão Pode vir, gente Pode vir Se tivesse perguntado Quem quer casar Ele era o primeiro Já tinha levantado Agora, viu? Essa pergunta é agora De quem quer casar Mas pode vir Quem mais? Alguém mais? É quem desejar, né? Dos rapazes Irmão Quer? Não? Então tá aqui, ó Os três Aí vai ser o seguinte Vamos Sabe o que que tá aparecendo? Quando perguntou Ó, quem quer enfrentar Golias aí No exército de Israel Ninguém levantou a mão, né? Esse aqui Esse aqui vai ser Vai ser fácil E é bom, né? Porque vai Mas é tranquilo Vai treinando assim A gente Afinal de contas Vocês estavam Em todos os cultos Da semana? Estavam? Estavam, né? Então fica fácil Vamos lá Quem quer A primeira aqui Vamos escolher uma moça aí Assim, mas O destaque também Não pode ser um destaque Muito difícil, não, tá? Porque se não Vocês colocam um destaque Muito difícil Aí vai ter que Vai ter opção de pular ou não? Não Pular não pode, né? Quanto mais simples O destaque delas Melhor pra eles, né? É, melhor Hoje de manhã, né Irmão William Quantos destaques? Quantos? Muitos Muitos Vou dar uma olhada Na sua agenda aí Que Realmente são Muitos destaques Hoje de manhã Durante a semana E vamos começar E vamos começar então Quem que é a moça Que quer dar um destaque Pro irmão Diego Comentar sobre ele Quem é? Levanta a irmã Ada Irmã Ada Vitória Então Pastor Efraim Na quarta-feira Não há situação Que Deus não possa Te tirar de lá Não há situação Que Deus não possa Microfone aqui pra ele Que Deus não possa Te tirar lá Fácil, fácil, fácil Comenta aí, irmão Pode tirar? Boa tarde com Jesus É Não há situação Que Deus não possa tirar Te tirar Te tirar, né? É Bom A gente pode dar Exemplos de Escrituristicamente Todos os homens Que caíram Em situações difíceis Os exemplos mais Dados são de Os Os irmãos De Sadrach Mizar Gaber de Nego Que caíram Naquela fornalha ardente Daniel na cova dos leões Israel no deserto Você vê ali A questão de Israel Quando Eles acabaram de sair Do Egito Que eles foram Chegar ali No mar vermelho Ali Ali Faraó Vinha com todo o exército Atrás De Israel E Israel Moisés falou E agora O povo dizia, né? E agora O que vai ser? Vamos se entregar Vamos Voltar atrás Mas Deus através De Moisés Falou assim Ficais quietos Que verás A mão do Senhor, né? O poder de Deus Então ali Deus colocou A coluna de fogo Entre Israel E E o Egito O exército do Egito, né? E Deus ali Fez vir aquele vento Oriental do Norte ali Abriu o Mar Vermelho Israel passou ali A seco Só coisa de milagre de Deus Então é Não existe situação Que você caia O crente caia O verdadeiro cristão Que Deus não possa tirar Porque Deus é o poderoso De todas as coisas Amém Viram só Rapaz O irmão Diego Estava Estava preparado mesmo Vamos lá Próximo aí Ou próximo Irmã Lidiane Lá atrás E o irmão Daniel Neves Vai comentar Seu destaque É um destaque De sexta-feira Do pastor Joaquim Quando chegou O tempo da separação A palavra Fez a separação Ótimo O culto de sexta-feira Irmão Daniel A palavra Faz Separação Bem O pastor Boa tarde com Jesus Pastor Jonas Falou hoje de manhã Nós Nós É Nosso comportamento Não é Como as pessoas do mundo Nós não somos Nós não devemos nos considerar exatamente brasileiros Como os cristãos americanos não são americanos Os alemães não são alemães Nós somos cristãos Nosso comportamento deve ser de cristão A palavra Nos diferencia Nesse sentido Nós Sempre devemos estar separados do mundo espiritualmente Embora Fisicamente nós estejamos como Abraão Peregrinando no deserto Peregrinando em terras estranhas Entre gente estranha Sempre estando em contato Porque o natural exige isso Mas Nós estamos separados espiritualmente Nós somos cristãos Nós devemos agir como cristãos Com a natureza de cristãos Então nós estamos separados pela palavra Que coisa irmão Daniel Foi tão É tão bonito pensar nisso Não é brasileiro Não é africano Não é americano Somos cristãos É uma outra nação Um outro reino Jesus disse que se Este reino fosse Se os meus fossem deste reino Pelejariam por ele Estamos lutando por outro reino Peregrinos Peregrinos em terras estranhas Outro Agora Irmão Everton Quem vai dar o destaque aqui Da escola dominical Hoje Pastor Jonas Você precisa ser diferente E a presença e a moradia de Deus Em você Que te faz ser diferente Você precisa ser diferente Diferente Quer que repete? Repete o final Aí ele não Não entendeu Você precisa ser diferente Que é a presença e a moradia de Deus em você Que te faz ser diferente A presença e a moradia de Deus em você Boa tarde com Jesus A todos Como o irmão Daniel falou A palavra faz Essa separação Ela Nos faz diferente Não é algo que nós Esforçamos Que nós fazemos forças Para ser diferente Mas automaticamente À medida que Deus vai entrando Vai tomando espaço Na nossa vida Nós nos tornamos diferentes Eu creio que o profeta Fala Acerca da Peneira Para você Encher ela Mantê-la cheia De água Você tem que Afundar ela na água E deixar ela ali E assim somos nós Em Cristo À medida que a gente Se submete a Deus A gente se enche mais dele Ele faz morada em nós E isso nos faz diferente E agora Para o irmão Amós Irmão Amós Messias Vai comentar Um também Pastor Jonas Nós estamos pensando No futuro Estamos pensando No futuro Irmão Amós Nós Boa tarde com Jesus Nós não estamos Presos A coisas deste mundo Não é O que vai acontecer No dia de amanhã Não é A política do país Não é O preço De isso Daquilo Que está nos segurando Nosso pensamento Não está Naquilo que vai acontecer Amanhã O nosso pensamento Ele está Em Deus Na terra Celestial Em outro mundo Em outro reino Isso nos torna Diferentes Do mundo Um vai Um vai ligando Com o outro Muito bom Agora Vocês podem sentar Saíram bem Deus abençoe Obrigado pela participação Agora Vamos para os destaques Mesmo Quem quiser Levante as mãos Irmão Amós Vai passar Eu quero Mais destaques Mais De hoje De manhã Começa Irmão Manoela Vamos tentar Ter o máximo De destaque Paulo Na prisão Não mudou De opinião Isso aí É É importante Quando você dá água Para um espírito Este espírito Te acompanha Dar água Para certos espíritos Confia em Deus Nunca alguém Que confiou em Deus Se arrependeu Amém Destaque De hoje de manhã Falar o nome Quando for começar É bom Porque muitos Não são daqui Essa que acabou De falar É a irmã Sara 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 Quem mais A irmã Ali atrás Maria Teles Existe reconhecimento Pelo ministério Que não veio De uma denominação Seu tema É fé Para vencer Nós Somos Noivo Com nosso Boaz E ninguém Tirará Essa convicção Que foi Colocado Em nossa alma Amém Amém Quem mais A irmã Berenice Como Ruth Rebeca Deus quer uma decisão Clara E rápida E como a irmã Manuela falou Não vamos mudar De opinião Esse destaque Esse destaque De hoje De manhã Sobre mudar De opinião Eu achei Que combina Com a mensagem Que a gente Está estudando Tua casa Paulo ali Na prisão Embora Como o irmão Brana Descreve Os castigos Mais Desumanos Ele não Mudou A sua opinião Não mudou Quem ele era Alguém mais? Casamento E namoro Vem do homem Vem de Deus É uma coisa Se pensar Casamento Não é questão De resolvermos Nós mesmos É uma questão Para Deus Sob Muita oração Agora vamos Para os rapazes Irmão Marcos André Hoje de manhã O pastor Jonas Feliz Pimentel Fez um comentário Sobre Cada região Tem um espírito Um alemão Lá na Alemanha Tem um espírito Alemão Americano Tem um espírito Americano Cada um Tem o seu espírito Nacional Mas nós cristãos Temos um espírito Que vem lá de cima Que é o espírito Santo Hoje de manhã O pastor Jonas Falou uma coisa Bem importante Nós não fazemos Propostas a Deus Condicionada Ao nosso benefício Paulo Ancião Irmão Diego Hoje de manhã A moral de Deus Em você Que faz de você Diferente Não é você Que faz de você Mesmo diferente Tiago Matheus Da escola O fato da vida Cristã É ter o discernimento Do que vai acontecer No futuro Irmão Isaac De hoje de manhã Existem coisas Que não são erradas Mas perigosa É o mesmo Que estar na fronteira Irmão Isaac Sabe o que eu lembro Disso aí Desse destaque É aquela escritura Que Paulo diz assim Tudo Me é lícito Mas às vezes Não convém Então a pessoa diz assim Pode A Bíblia não proíbe A mensagem não proíbe Mas convém Para um cristão Aí que está Ótimo destaque Repete aí Eu perdi Existem coisas Que não são erradas Não são erradas Mas perigosas É o mesmo Que estar na fronteira Amém Destaque do culto De sexta-feira Com o pastor Joaquim Gonçalves Você tem que ter Consciência Do que Deus te livrou Deus manda Dificuldades Provas Para que o caráter Do justo Seja evidenciado Seja mostrado Destaque De ontem à noite Mateus Neves Destaque De hoje de manhã Eliezer Não fez Propagandas De Isaac Cílios Manciel Deus É Natureza É Deus E natureza Não contraria Natureza Daniel Meu nome Para o homem É normal É normal Reconhecer O que Deus fez E o que fará Mas não reconhecer O que Deus está fazendo Destaque do domingo passado O seu é o último Seja o melhor Naquilo que você faz Seja o melhor Naquilo que você faz Amém Bem aproveitado Muitos destaques E agora nós vamos Ouvir um hino É com a irmã Isabel Vai cantar Porque ele vive Deus enviou Seu filho amado Para perdoar Para me salvar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo Com o Pai está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida E agora está Está nas mãos De meu Jesus Que vive está E quando enfim Chega a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Teres vitória Glória Virei agora Virei agora Do meu Jesus Que vive está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Temor não há Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Temor não há Temor não há De meu Jesus, que vive está Amém Deus continue abençoando a irmã Isabel Gostaria de iniciar fazendo a leitura bíblica, assentados mesmo Eclesiastes 9, versículo 10 e 11 Diz assim Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha Nem tampouco dos sábios o pão Nem tampouco dos prudentes as riquezas Nem tampouco dos entendidos o favor Mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos O tempo, muito se diz hoje Não temos tempo Vivemos uma correria, vivemos um dia tumultuado E disse muito que não tem tempo Em contrapartida Nós dizemos Quem faz o tempo Você faz o seu tempo Você diz, ah, não tenho tempo para isso Não tenho tempo para fazer aquilo Mas na verdade quem faz este tempo É você Você escolhe O quanto você vai doar de tempo Nas suas horas vagas Para as coisas de Deus Para fazer outra atividade Um exercício Ou qualquer outra coisa Isso tudo Você que faz esse tempo E você tem essa oportunidade De fazer esse tempo hoje Nós temos uma pesquisa aqui Um pouquinho sobre o que os jovens nos passaram Sobre o uso do tempo No dia a dia E aí nós temos Deixa eu fazer uma pergunta Para os rapazes Vocês tem noção De quanto tempo Vocês usam assim Para coisas como Ler Bíblia Oração Curto Programa de rádio Vocês tem noção? Se não Eu devo Faz a conta aí Programa de rádio Trinta minutos Aí minha leitura bíblica Trinta minutos Leitura da mensagem Mais uns trinta E Assim vocês tem uma noção De quanto tempo Vocês gastam? Tem irmão? Diego Quanto tempo Mais ou menos? Deixa eu Deixa eu levar o microfone lá Assim não é É só para a gente meditar Algo que a gente pode Administrar nosso tempo Nosso tempo é Pode ser administrado Bom Eu tenho um tempo médio Assim Não todo dia Mas o meu tempo médio É mais ou menos De umas duas horas Entre leitura de Bíblia De mensagem Eu tenho esse costume Não vou dizer Que outros não tem Mas Eu tenho esse costume Desde que eu Me converti a Cristo Umas duas horas? De uma hora e quarenta Uma hora e meia A duas horas Bom né Tá bom Irmão Isaac Tem noção Mais ou menos? Nada Nada Irmão Daniel Passa lá Passa lá Para ele Eu tento focar Mais em consistência Do que em tempo Para ganhar essa rotina Eu tento dedicar Pelo menos uma meia hora Todo dia Orando Lendo a Bíblia E lendo a mensagem Todo dia É interessante Às vezes É melhor ser Menos Com qualidade Tem isso também Porque Às vezes Separa-se muito tempo Mas não é de qualidade Então É interessante também Irmão Everton Eu não calculei assim Mas É de meia hora Há 40 minutos Uma hora Eu gosto de ler E devagar E sempre que possível Buscar alguma referência Em relação ao que eu li Estudo né Seria um Pode considerar Um estudo né Então Uma coisa importante Agora as moças Elas fizeram Por escrito Elas fizeram Isso aqui é só de moça? Não? Ah tá Então Tem de moças E rapazes E elas fizeram assim Por exemplo Separaram Tem uma aqui Que eu Achei interessante E assim O bom É usar A sinceridade Aí ela escreveu Ela ou ele Não tem o nome Gasto 5 horas Mais ou menos Para estudo 4 horas Para trabalho E 3 horas No celular Gente 3 horas No celular É muita coisa Aí ela escreveu Ou ele Escreveu Gostaria de diminuir Meu tempo No celular Que coisa boa Alguém me disse Não é Que tem uma forma Tem alguns aplicativos Que você usa Que eles Te falam Quanto tempo Por dia Você Tem ficado Em média Então Algumas pessoas Assustam Até com o tempo Delas mesmo E é uma coisa Assim É um entretenimento Tão grande Que uma coisa Vai puxando a outra E a própria rede social Vai te sugerindo Outra coisa Para você navegar E aí vai indo Aí alguns aplicativos Oferecem Olha Você tem navegado Em média 5 horas Por dia Você já Parou Assim E analisou Falou Quanto tempo Eu gasto Em rede social Quanto tempo Eu gasto Em celular Quanto tempo Eu gasto Em Quer ver Esse aqui Deixa eu ver Aqui Ele escreveu Assim Eu gasto Duas horas Assistindo Televisão Gente Não faz Isso Não Assistindo Televisão É É uma Perca De tempo Tão Grande Tão Grande Se nós Formos parar E falar Assim Cada Cada Tempo Que eu estou Gastando Às vezes Vendo celular Passando Lá É assim Passa um Passa outro Se cada Tempo Daquele A gente Tivesse Lendo Uma mensagem Lendo Um parágrafo Que seja Um versículo Da bíblia Quanto Que nós Não estaríamos Ganhando Mais Então a pessoa Escreve Aqui Essa aqui Fico quatro Horas na escola Passo a tarde Arrumando a casa E passo Uma hora e meia Vendo televisão Esse aqui Também escreveu Uma hora e trinta Assistindo televisão Uma hora e trinta Só que ele colocou Observação Minha rotina Não está completa Na minha opinião Pois tenho que Dedicar mais Meu tempo A Deus Então Feliz Somos nós Que chegamos À conclusão Eu preciso Dedicar mais Meu tempo A Deus Isso é Isso assim Somos todos Porque são tantas As ocupações São tantas As tarefas Diárias E a gente Começa a não Ver tempo Então começa a virar Uma desculpa Assim Não Eu estou sem tempo Está muito corrido É a procrastinação Você sempre deixa Para fazer amanhã Não Amanhã eu vou começar A fazer uma leitura Sistemática Amanhã eu vou Acordar cedo Eu vou orar Eu vou Ler a bíblia De manhã E é sempre amanhã Sempre depois Você nunca fala assim Eu vou retirar O meu tempo Falando em leitura Sistemática Você tocou Num ponto bom Leitura sistemática Da bíblia Quem é que faz Assim Levanta a mão Só para me ver Leitura sistemática Seria bom Que tal Se a gente Fizesse Então Aproveitar Que nós estamos No começo do ano E fizéssemos Aquele Como é que chama É um roteiro Plano de leitura Não estou ouvindo Plano de leitura Isso Estava querendo Lembrar desse nome Plano de leitura Que tal nós fazermos Um plano de leitura Mas não só ler Para marcar um X Lá e preencher Não Está lido Mas para nós Estudarmos mesmo E inclusive Usar no companheirismo Que tal Vocês acham Que seria Uma boa ideia Não seria Uma boa ideia Seria ótimo Aí por exemplo Cada dia Eu acho Que se dividir Em dias São Três capítulos É preciso Então de repente Por exemplo A gente leu Naquela semana De Gênesis Vamos por Gênesis 1 Até ao 10 Aí a gente Podia usar Uma parte Do tempo Para falar No companheirismo Um incentivo Ótimo Então o irmão Amoz Vai ficar responsável Por Pode ser Por imprimir Esse plano De leitura E aí nós Seguirmos ele Eu acho que vai ser bom Não estava nem Lembrando disso Você tocou Estava me lembrando Eu iniciei Uma leitura Sistemática Na última ceia Comecei em Gênesis Agora no final do ano Mas E deu vontade Realmente de fazer isso Essa leitura Sistemática é muito bom Você vai relembrando Você lê Fala assim Eu já li Gênesis 1 Tantas vezes Mas parece que eu nunca li Então aquilo vai revivendo Dentro de você E a gente E assim A gente pode ir fazendo Quando trouxer Para o companheirismo Pode ir Ligando também Com a mensagem Principalmente Alguns livros A gente precisa Estar Bem Com a mensagem Do lado Para Para a gente Entender bem Agora nós temos Um Um destaque Com o pastor Joaquim Gonçalves Sobre É Tem o nome dele aí O tema da mensagem É sobre dedicar tempo a Deus Não tem um Tá Dedicar tempo a Deus É um flash Bem Bem curto E nós vamos Ouvir ele Jesus Cristo Está aqui Dizendo Você Veio A igreja E esse tempo Não é sacrifício Seu não Você não está Fazendo nada De mais Em vir A minha igreja É um privilégio Seu É graça Que está Sobre você É a bênção Que está Sobre você Você vira A igreja Você vira Os cultos Vira a escola Dominical É a bênção Para você É privilégio Isso é poder Que você tem De sair de casa E vir para o culto Use esse poder Use o poder De cantar Não se esqueça Disso na hora Dos cultos Na hora que o líder Estiver cantando Você tem poder De cantar E com isso Sua alma Ficar mais íntima Com Jesus Mais relacionada Nada com o Senhor Você tem poder Na oração Você tem poder No louvor Amém Amém E aí fica o destaque Dedicar tempo a Deus Não é um sacrifício É um privilégio E eu anotei assim Embora Possa exigir Um sacrifício Uma renúncia Você deixar de fazer Outras coisas Deixar De praticar Alguma coisa De fazer algo Que talvez fosse Um lazer Para poder Dedicar aquele tempo A Deus Sacrificar um sono Você então Sacrifica outras coisas Nunca o tempo De Deus O tempo de Deus É sempre um benefício É poder para nós Somos nós Que somos privilegiados Por dedicar esse tempo Quem aqui assistiu Ouviu a mensagem Ontem à noite Quem aqui assistiu Ouviu E o pastor Joaquim Gonçalves Comentou uma coisa Uma história Muito interessante Que coloca a gente Para pensar Tinha um homem É um fazendeiro Que ele Sempre passavam lá E convidavam ele Vamos para a igreja? Vamos para a igreja? E a resposta dele Era não Era o pastor O pastor passava lá Vamos para a igreja Irmão Não, não dá Não tenho tempo Porque Não tenho como ir Não tenho quem Tira o leite da vaca Porque ele tirava leite Então Não tenho como ir Não tenho como ir E todo o culto Aí o pastor Joaquim Diz que uma vez Aí ele Sofreu um acidente Sofreu um acidente Foi para o hospital E aí? O pastor foi visitar ele Aí o pastor foi Foi visitar ele Vai fulano Mas e aí? E o leite? Não pastor O leite eu deixei Uma roupa lá E aí E o meu cheiro Que tem o meu cheiro E aí o fulano Está lá tirando o leite Lá para mim Ah, então agora Agora tem tempo, né? Não tinha para a igreja? Não tinha como? Será mesmo? Fala assim Não Dia de domingo Para mim é muito complicado Porque é o único dia Que eu tenho Para estudar Ou para trabalhar Será mesmo Que não tem tempo Essa desculpa Nós precisamos Pensar bastante nela Antes de dar, né? Eu não tenho tempo Mas aí o pastor Joaquim Gonçalves diz Quando as coisas apertam Aí a gente arruma Um tempo, né? Então É uma coisa Para se pensar Não É um sacrifício Que você faz É um privilégio É uma bênção Quando você está aqui No companheirismo Você não está fazendo Um favor Para nós Aqui Ou você não vê Só por vir É uma bênção Para você Jovem É um privilégio seu Que tem que ser Você está investindo Na sua própria alma Irmão Brana fala Ainda na mensagem A festa das trombetas Estes tempos Serão tirados De vós Quando isso Será apenas Uma agradável Lembrança Isso mesmo Cada minuto Conte Então aproveite Viva cada minuto Será tirado E foi Um tempo Foi tirado De nós Aí O tempo Que nós Ficamos sem Companheirismo Não fica um vazio Fica um vazio Fica uma lacuna O tempo Que a gente Fica sem ceia A gente Acostuma Toda ceia Toda ceia E o tempo Que a gente Fica sem ceia A gente Via A ceia Passando ali Parece a gente Chega Sentir o gosto Do pão Sentir o gosto Do vinho Né Então Esses tempos Isso foi só Uma mostrinha Que vai fazer Muita falta Encontro De ver Assim Outros irmãos De outras cidades Que falta Que faz Também já Quase Indo Para Para dois anos Né Ou mais ou menos Mais ou menos Que a gente Estava sem encontro Então Considere isso Esses tempos Serão tirados De nós É o que Salomão Fala lá Em Em Eclesiastes Lembra do teu Criador Nos dias Da tua Mocidade Quando você Está no auge Do vigor Para Entregar Mesmo Seu tempo A Deus Se entregar De corpo e alma De estar nos Companheirismos E de participar Com Com tudo Que você pode Né E vamos Então ouvir Um hino Quer dizer Vamos para A mensagem E aí o hino Com o grupo De moças Vai ficar Para o Para o final Quem trouxe A mensagem Tua casa É a mensagem Que nós estamos Estudando No companheirismo Nós paramos O último Parágrafo Vinte e um Né Nós já estudamos Muita coisa Importante Dentro Desta mensagem Tua casa E paramos A última No parágrafo Vinte e uma Continue irmão É Irmão Everton Deu uma pincelada No penúltimo Companheirismo Sobre Ele leu aqui O parágrafo Vinte e um E ele fala sobre A família Do irmão Evans Alguém ficou curioso Para conhecer a família Do irmão Evans Eu fiquei bastante curioso Para saber Quem eram Seus filhos Esses rapazes E jovens Ao qual o irmão O Bruno admirava Muito E Ele diz assim Eles são cristãos Eu tenho admirado A família Do irmão Evans Esses rapazes Jovens aqui Normalmente Quem faria Um adolescente Sentar e ouvir Alguém Um pregador Falar Ora Eles teriam saído E ido para algum lugar Então ele elogiou Ele disse que ele Admirava A família Do irmão Evans E aí nós temos Um testemunho Da irmã Cleo Evans Que a esposa Do irmão Evans Do irmão Elch Evans Gostaria que o estúdio Colocasse na tela Um trecho Desse testemunho Ele foi Retirado do livro Gerações Eles assim Uma vez ele disse Que meus filhos Eram os melhores Do mundo Foi quando ele estava Em nossa casa Quando pregou em Tifton Em 1961 Eu acho que eles Têm essa fita Intitulada Tua casa Onde ele falou Sobre eles Tão novos Sentarem ali E ouvirem um pregador Ele amavemente Os elogiava muito Eu disse que se eu nunca Tivesse outra recompensa Eu já tinha a minha Pois ele me disse Que eu fazia um bom trabalho Criando meus filhos Eu ficava em casa E cuidava deles E da minha casa Então isso ficou marcado Na vida deles Na vida da irmã Cleo Evans E eu gostaria que passasse Para a próxima imagem Onde mostra a família Então destaquei ali Irmã Cleo Evans E o irmão Welch Elvins E os seus filhos Todos os seus filhos Moças e rapazes Crianças Temos também Outra imagem Do irmão Brana Com o Welch Elvins Irmã Cleo E um detalhe É a próxima imagem A irmã Cleo Evans Ali só a imagem dela Então um pouquinho De curiosidade Sobre esse fato Que aconteceu Na vida do irmão Evans E que aquilo Marcou muito Que privilégio Volta a foto deles Com o irmão Brana Esse livro É um livro De testemunhos Olha aí Que privilégio Poder abraçar Aquele homem Andar juntos E como a irmã Evans Escreveu Foi Se ela não tivesse mais Nenhuma recompensa Aquilo seria A maior A maior E melhor coisa Ver o irmão Brana Elogiando Os filhos dela Como Como elogiou É E aí no parágrafo 22 O irmão Brana Continua E ele fala assim Eu creio Que devemos lembrar Que essas crianças São as melhores Crianças do mundo Porque eles são Nossos filhos E nós As encomendamos A Deus E Essa Quando você Encomenda O seu filho A Deus O irmão Brana Relata Quando Quando os pais Trazem os seus filhos Que a plataforma Dedicam os filhos Fazem um voto Fazem um voto De criar os filhos No caminho De Deus De Deus Isso é Isso é Encomendar o filho A Deus Em provérbios 22 6 Diz Exatamente isso Ensinar O caminho Do Senhor Gostaria só de ler Para ficar Bem marcado Provérbios 22 Verso 6 Ele diz o seguinte Educa a criança No caminho Em que deve andar E até quando Envelhecer Não Se desviará Dele E Eu acho Interessante Que o profeta Fala Na Depois no parágrafo 25 Sobre Como Jó Encomendou os seus filhos A Deus Pastor Jonas O irmão disse Mais de 90 Ou é mais de 60 Aquela irmã Que ela aparecia 60 Tudo bem É só uma pequena Observação Mas o que eu Vim falar É que Se o irmão Brana Pudesse andar Aqui entre nós No Brasil Ele ia encontrar Muitas famílias Como a família Do irmão Évon Ele elogiaria Muitas famílias Isso é um motivo De gratidão Nossa Pelo que a mensagem Fez E continua Fazendo Em nosso Meio Nós Estamos felizes Por isso Agora isso Não é nós Isso é O Espírito Santo Nas pessoas Através Da mensagem É Então nós temos Agora você Que Enquadra Com 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 A atitude O comportamento Dessa família Não seja um Jaquitancioso Só eu sou melhor Nós somos melhores A minha casa A minha casa é melhor Você vai dizer Como dizia sempre O irmão Neville Se Deus tirar a mão De misericórdia de mim Eu faço pior Certo Vamos pensar assim E vamos em frente Fazendo o nosso melhor E Deus se agradando de nós Amém Até porque São Pode ser uma fase Né pastor João Outros que assim Talvez não se encontram Nessa Na condição Do irmão Evans Né Essa Essa família E talvez seja uma fase Dessa criança Deste jovem Nós sempre devemos Pensar assim Hoje eu não estou Nesse nível Mas eu estou lutando Para chegar Neste nível E uma outra observação Quando você vê Alguém caído Embaraçado Não seja um crítico Daquela pessoa Seja um Que esteja orando Ou uma Que esteja orando Por aquela pessoa Para que ela saia Daquele enredo Daquele embaraço E se ponha de pé Porque Nós Olhamos Para uma pessoa Que estava caída E levantou-se E nunca esquecemos De que um dia Nós Contemplamos Ela caída Mas Deus Não olha assim Deus não olha Ele Ele olha Para aquele Que esteve caído E se colocou de pé Como se ele Nunca tivesse caído Acabou O passado O passado Ficou realmente No mar Do esquecimento Olha O alzheimer Deus Deus tem alzheimer É alzheimer Que pronuncia É Em relação Ao nosso passado Ele não lembrou mais Ele esqueceu Não lembro disso não Você fez isso? Eu não sei Eu não tenho lembrança Disso não Foi-se Foi-se Nunca mais Justificado Justificado Como se nunca fez aquilo Olha Talvez Talvez Existem Pessoas Ou pais Nesta condição É uma coisa Que a gente Sempre Eu pelo menos Sempre penso nisso A gente vê Vocês aqui Como tem vários Rapazes E moças Aqui E talvez Alguns pais Olham aqui Como eu já vi E choram De ver vocês aqui Mas por quê? Não simplesmente Pelo fato De vocês estarem aqui Mas porque os filhos Deles Não estão E eles gostariam Que estivessem aí Como eu tenho Assim Da época Que a gente Tinha amigos Assim Cresce numa faixa etária E eu conheço Muitos Que a gente Andava junto E participava junto Que hoje Não estão mais aqui Que não estão mais aqui Então a gente Pode até levantar A mão Por essas pessoas Por esses jovens Rapazes Moças Que não estão aqui Que por acaso Se desviaram E que Deus Tenha misericórdia Deles E de nós Porque como Acabamos de ouvir O pastor Jonas Dizer Se Deus Tirar a mão De misericórdia Onde Onde estamos E Algo Quero deixar Talvez Para este pai Para esta mãe Que está Nos ouvindo Eu quero deixar O parágrafo 32 Da mensagem Tua casa Esse parágrafo Aqui Para mim Ele é um dos mais especiais Dentro dessa mensagem É o parágrafo 32 Vamos para o 31 Começa no 31 Diz assim Agora Se estou orando Para que Deus salve Estes filhos Adolescentes Eu creio Com todo o meu coração Que ele fará isto Veja Esta é a mesma forma Em que Jó se firmou Dizem Oh Veja esse garoto Como ele está agindo Não me importa O que ele esteja fazendo Eu tenho colocado Essa criança Na mão do Deus Todo poderoso E minha casa Eu e minha casa Seremos salvos Não importa O que ele esteja fazendo Eu tenho colocado Essa criança Na mão de Deus Mesmo que eu morra Antes deles Talvez a mãe Pensa O pai Pensa E se eu morrer Antes dos meus filhos E deixar eles Nesta situação Mesmo que eu morra Antes deles Mas de algum modo Antes deles Partirem daqui Deus os fará Voltar Maravilhoso Irmão Deus os fará Voltar Diretamente Para o caminho Eu creio nisto De um modo Ou outro Dizem assim Se não vier Pelo amor Vai vir Pela dor Mas que vai Voltar Vai Isso aí você pode Ter certeza Ele deixará isto Tão deplorável Para eles Até que eles Terão que fazê-lo Vejam Aí 32 Já vi muitos Que Já observei Isto vindo Em minhas reuniões Muitas vezes Um velho garoto Que tem sido Arruaceiro Por toda a sua vida Sobe ali Cai de joelhos Começa a chorar E levanta E diz Bem Eu tinha Uma querida Velha mãe Ó Se ela está No céu Nesta noite Eu sei Que ela está Olhando para baixo E ela está Feliz Em me ver Neste altar Vem O que é Aquela Velha mãe Orou E creu Veja Ela se foi Há muito Tempo Atrás Mas aqui Estão As suas Orações A mãe Quando a gente Morre Nossas orações Todas as orações Que fizemos Foram anuladas De forma Nenhuma A mãe pode Partir Mas a oração Que ela fez Por aquele filho Por aquela filha Fica lá Na taça De oração Dos santos E é o que o irmão Brana diz Às vezes Depois Muito tempo Depois de uma mãe Partir Jovens Chegam no altar Começam A se ajoelhar E chorar E dizem Bem Eu tinha Uma querida Velha mãe Então pense Guarde Esses dois Parágrafos Parágrafo 31 E 32 Da mensagem Tua casa Nós já estamos Caminhando Para o final Aí o grupo De moças Já podiam Se preparar Para cantar Guia Guia Cristo Minha Eu fiquei Regozijando Aqui dentro Quando Toda Essa leitura Tomou Esse caminho Porque Eu estava Meditando E nós não Conversamos Sobre isso E no meu coração Eu senti Exatamente isso O resultado Dessas orações A Brana fala Aqui No parágrafo 23 Eu creio Que eles serão salvos Cada um deles E eu não creio Que minha salvação Vá salvá-los Não Mas a minha fé Em Deus Fará isso Minha fé Crendo que Deus Fará isto E isto fará Com que eles venham A Cristo E eu creio Que é para isto Que vocês oram Pelos seus filhos E essa é a razão Pela qual Seus filhos Têm modos E verdadeiras Damas e cavalheiros Nessa era selvagem Na qual estamos vivendo Então o resultado Dessas orações É isso É mesmo depois Da partida Daquela mãe Daquele pai Aquela intercessão Continua E aqueles filhos Voltam no futuro E lembram de sua mãe Lembram de seus pais As orações Que eles faziam Isso é muito bonito Nós temos um exemplo Na Bíblia Irmão Mombrana mostra Que Jó Fez isso por seus filhos E não foi quando Seus filhos já estavam Estavam em problemas Não foi quando O aperto chegou Não foi quando Ele foi tentado Mombrana fala assim Jó disse Quando ele viu Que tudo estava Simplesmente em boa ordem Ele viu Que estava tudo tranquilo Ele viu Que não tinha problemas Os seus filhos Estavam casados Estavam todos bem Aí Jó foi E fez o seguinte Como estão as casas De vocês agora Ele disse Você sabe Meus filhos casaram E foram embora Mas disse Talvez um dos Porventura um deles Pode ter pecado Agora um requisito Que Deus tinha Era uma oferta Queimada Jó ia lá E oferecia Uma oferta De sacrifício A Deus Por aqueles seus filhos Então ele sempre Estava intercedendo Por seus filhos Muitas vezes Nós não vemos Mas os nossos pais Estão ali Intercedendo Orando por nós Todo o tempo E o pastor Joaquim Me corrija Se eu contar Algum detalhe Da história Errado O pastor Joaquim Conta uma história De que ele estava Voltando De algum lugar E aí ele foi Parado por dois homens Que iriam matá-lo E aí Um Um homem Chegou E um carroceiro Passou Falou Não mexa com ele Eu conheço ele O homem estava armado Também O carroceiro E aí levou ele Embora pra casa E quando ele chegou em casa A mãe dele Estava de pé já E perguntou pra ele Filho O que aconteceu? Não mãe Nada não Não aconteceu nada Não filho Me fala o que aconteceu Porque eu senti aqui No meu coração E eu ajoelhei E orei por você Então aquele momento ali Foi a intercessão Da sua mãe Que o salvou De um problema Então isso é muito bonito Às vezes nós não sabemos Por que certas coisas Acontecem Como milagres Acontecem Mas a oração de um pai A oração de uma mãe Está surtindo efeito Na nossa vida Isso é muito bonito É boa lembrança Boa lembrança Mãe é bom pra isso Mãe é bom pra bater o olho Assim e saber O que você estava fazendo Mas é um testemunho Ela estava com lágrimas Ele a encontrou com lágrimas E disse Me fala o que aconteceu Porque eu senti E orei aqui E quantas vezes A gente Nunca vai ficar sabendo Que aquela bênção Que aquela vitória Que aquele livramento Foi resultado De uma oração De uma mãe De um pai Então pra gente Encerrar Vamos ouvir Esse grupo Grande De moças Guia Cristo Mianal Aí tem moças De Goiânia Da Bahia Do Bahia tem? Bahia tem Do sul De São Paulo Tem quase todos os cantos Né? Do Brasil Hã? Angola Então é um grupo mundial Né? Já ficou mundial É Guia Cristo Mianal Vocês vão cantar Cantem De novo Pai De novo Minha Cristo Minha Nau Sobre o revoltoso mar Não é enfurecido irmão Quer fazê-lo Não fregar Vem Jesus O bem guiar Minha Nau Vem me lutar Vamos salve e serenar Boa Mãe O Filho Seu Vem a calma Se o mal Que se eleva Até o céu Vem Jesus Vem Jesus Vem guiar Minha Nau Vem me lutar Se no porto Quando entrar Mais o mar Se enfurecer Que ele possa Deleitar Em ouvir Jesus dizer Entre amor E viajo No descanso Do Senhor Vem Jesus Vem Jesus O bem guiar Minha Nau Vem me lutar Amém Amém Deus continue abençoando O grupo de moças Que cantaram E nós vamos Encerrar mais um trabalho E muito abençoado Com Muitas Bênçãos E Eu gostaria que o irmão Billy O irmão William Fizesse a oração Para fazermos O encerramento Pelo lanche E pelo Culto da noite Senhor Deus Te agradecemos Pai Por esse momento Que o Senhor Tem nos dado Esse tempo Que temos tirado Para o Senhor Ele será recompensado Hoje Será recompensado Amanhã Em algum momento Da nossa vida Ele fará sentido Todo esse tempo Que nós tiramos Para Ti Não é em vão Senhor Te agradecemos Por esse companheirismo Lembramos do culto da noite Senhor Continua nos falando Nos guiando Nos abençoando Com cada palavra Agora Agradecemos pelo lanche Senhor Que iremos tomar Santifica Purifica E queremos tomar Com ações de graças Em nome de Jesus Amém Amém Deus continue Vos abençoando Lembrem sempre De não fazer Companheirismo Lá embaixo E vai ter o lanche Saída pela porta 9 E lembrem-se De não fazer Companheirismo Lá embaixo Assim que terminar O lanche Já pode Aproveitar um pouco Desse tempo Para dedicar a Deus Fazer uma oração E ler a Bíblia E Fiquem com Deus Deus Amém Amém.